Galera, aí mecidão, com o vento, com o tanto que tá forte, as nuvens, como tá andando, galera. Ô, louco, olha. Vai pra aquele lado ali, como é que tá. Ai, louco. Oxa, olha. Olha como é que essas nuvens vêm andando. Dá pra ver aí na imagem, né? Esse louco movendo, ó. Sem fumaça. Olha isso. Ô, meu Deus. Aquele galinho lá de sul é hoje, Kai. Aquele galinho hoje, Kai.